Que carro ele usa para de perda E que sapato caráter E que ferro pé Quantos mestres tem a sua casa E ele tem faculdade em estudão Qual valentou seu patrimônio Qual dom trouxe seu professor Quem me ensinou a bondadear E que direito é muito mais que teste de anel Da forma das mãos, da bregação, de acostumar E me chamar pelo nome cada estrela do céu Não, ele não faz uma história para ninguém Você não desculpa, povo Eu estou atendendo bem Não, a redação vai dar uma anel Ele vai esquecer É, povo, povo E da natureza seu Ele ficou falado O tamanho do meu Deus Ele não tem Ele é Meu próprio poder Foi o fogão de Deus Tudo aqui é feio O grande é que é ele Aqui é tudo feio É por ele, é pra ele, é por ele É tudo feio Eu vi meu pai Quem votou foi ele A promessa é dele Quem falou foi ele Todo mundo junto comigo Ele faz, vai reclamar A ele Não, ele não dá A sua cara é tão gay Pois é dono de tudo Tudo ele fez Não aceita sua feita Mas é decente Ele vai esquecer É Volto do outro E da casa tudo é seu E incomodável O tamanho do meu seu Ele não tem Ele é Meu trago padrão Polícia clara é dele Tudo aqui é dele O grande aqui é ele E aqui é tudo dele É pra ele É pra ele É pra ele É pra ele É tudo dele É pra ele É pra ele É pra ele É pra ele Quem votou foi ele É pra 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 ele E quem não concorda com o que ele Vai reclamar É pra ele 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 É pra ele